Ó, ó, fica em silêncio, fica quietinho, eu vou falar aqui, eu vou falar, peraí, ó, em fevereiro, pessoal, em fevereiro, ele veio até aqui em casa, ele veio pra combinar com a minha mãe, com a gente, de fazer um aniversário surpresa pra avó, e aí, todo mês, ele tá pegando um pouco do dinheiro dele da aposentadoria, cem reais, e tá dando pra minha mãe, pra agora, em agosto, ele fazer um aniversário surpresa pra avó. Só que é o seguinte, a avó controla a aposentadoria dele também, pra pagar as coisas de casa, tudo lá, e aí ela começou a perceber que tava faltando dinheiro, e esses dias, esses dias aí que passou, precisou de dinheiro, e ele arrumou dinheiro do nada, aí minha avó ficou encafofada, falou assim, ó, não é possível, é, a gente não tem dinheiro, tá precisando, e ele aparece com dinheiro do nada, ele tá escondendo dinheiro de mim, só que mal sabe ela, que ele tá escondendo dinheiro, não, ele tá dando dinheiro aqui pra minha mãe, pra guardar, porque ele quer fazer um aniversário surpresa pra avó, peraí, 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 ele quer fazer um aniversário surpresa pra avó, e combinou tudo certinho, já, porque assim, o bicho é antecipado, exagerado, né, então ele veio aqui em fevereiro, pra já deixar tudo certinho, pra agosto, pra agosto, pra fazer um aniversário surpresa da avó, e a gente, às vezes, a avó fala, mês que vem é meu aniversário, aí a gente fala, mas eu não sabia, não fazia nem ideia que é seu aniversário, e vai ser um aniversário surpresa que a gente vai fazer pra ela, é, com a família, tudo, é um aniversário de 80 anos dela, e tá sendo ajeitado pelo avô, o avô que tá combinando tudo certinho e tal, vocês tão percebendo que eu tô tentando falar, mas ele tá entendendo tudo errado, a gente não tá conseguindo conversar, tudo que eu vou falar, ele não deixa eu falar, então eu vou tentar captar mais algumas informações aqui, sobre esse aniversário que a gente tá combinando, porque agora tá chegando a data, e eu não tinha gravado nada antes, porque eu nem tava pensando em gravar essas coisas, agora, como a gente tá com bastante visualização, e vocês tão acompanhando a gente, vai ficar uma história bem legal aqui, pra gente contar, né, pra gente passar pra vocês, então, pessoal, é, eu vou postar esse vídeo agora, antes de todos, todos os vídeos, que eu já gravei uns 5 vídeos com ele aqui, e tudo que eu falo, ele não entende, ele, ele conversa errado, ele entende errado, ele fala outra coisa, ele começa a falar outra coisa, e aí vocês vão, vão tentando entender aqui, como é que é, aí vocês vão achar, assim, um barato, o jeitinho dele.